Falsos pastores, falsas igrejas, 14 de dezembro de 1995. Afastar-se de mim é perca para a sua alma. Injuriar um dos meus servidores é como se fosse comigo. Os caminhos que levam as pessoas a fazerem a sua própria justiça, esses estão caindo no conto do invejoso. Ninguém tem o direito de julgar quem quer que seja. Quanto a ofender a um servidor meu, é comigo que estão fazendo. A minha mãe, até hoje, é perseguida por ser uma mulher. Esses falsos pastores dizem que ela só serviu para me pôr no mundo, mas depois fez o que eles dizem. Esta injúria não vou perdoar, pois trata-se de uma ofensa muito grande. A sua virgindade continua para sempre. Junto comigo, ela não teve mancha nenhuma e nem terá, porque foi nascida sem a mancha do pecado original para ser o meu primeiro sacrário na terra. Até hoje, continua com sua beleza e pureza. Meu filho Bento, Que todas as pessoas fiquem sabendo que um erro não justifica outro. Foi preciso que eu lavasse os pés dos meus doze apóstolos para ficar todo limpo para mim. Mas mesmo assim, o diabo conseguiu entrar em Judas para me trair. Então, esses que continuam com a sua teimosia, dizendo que os santos estão mortos, o Deus deles é o diabo. Não há o que discutir com esta gente. É um erro após o outro. São gente que fizeram suas leis para jogar um contra o outro. Cada um deles diz que a sua igreja é que está certa. Porém, a minha, que é a de Pedro, é que está sendo mais julgada por este bando de falsos pastores. Quando falei aos meus discípulos sobre a segunda volta, disse, Quando alguém quiser tomar o meu lugar, então chegaria o fim. São Marcos 13, 1, 23. Aí está. São milhares de falsos cristos que querem passar por mim. Dividem-me como se fosse um jogo de empurra-empurra. Um puxa-me para um lado, outro puxa-me para ele. E assim, vai caindo a humanidade em suas armadilhas. Isto é uma verdadeira máfia e não doutrina cristã. A luz permanece até hoje dentro da igreja de Pedro. Se alguém lá dentro erra, isto é comigo. Quando foi me entregue uma pecadora para ser apedrejada, fiz uma pergunta a todos. Quem estiver livre do pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Agora, essas falsas igrejas, todas atiram pedras na fé católica, querendo fazer a sua justiça antes de mim. Por isso, meus filhos, não tem como mais fugir da perseguição dos falsos profetas. Mesmo os que estão dentro da minha igreja, tendo entre eles gananciosos pelos seus poderes, vão ter que ajustar contas comigo. A mão que levanta contra um desses meus pequeninos é a mim que estão fazendo. Ele está sendo perseguido injustamente por esses falsos pastores que não querem ver mais a minha igreja conservadora pelos atos que vem mantendo na preparação da Santa Missa. O que eles querem é fazer uma igreja livre, uma nova era, mas a mim não enganam com seus planos. Obrigado, meu filho. Minha luz está contigo e ninguém pode apagar. Fique com a minha paz. Jesus Música Música Música